Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Medo Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Caramba, caramba! Onde é que tá a Rinato? Onde é que será que tá a Sakura? Eu tô procurando elas aqui na Aldeia da Folha e não encontro Eu combinei com elas de ir lá no cinema da cidade E não encontro elas de jeito nenhum aqui na Aldeia da Folha E não tem ninguém por aqui Ai caramba, onde é que será que elas tão, gente? Eu não faço ideia Eu convidei elas pra ir no cinema e já tá quase na hora do filme começar A gente vai ver o novo filme do Naruto Isso mesmo, o novo filme Mas elas não aparecem em nenhum lugar Ai caramba, viu? Eu acho que elas já devem ter ido e eu fiquei aqui Ai, isso não é possível Elas têm que me esperar Isso não pode acontecer Ai, Sakura Rinata, cadê vocês? Sakura Rinata Onde é que vocês estão? Sakura Rinata Ah, o Choji tá ali Eu vou perguntar pro Choji Ah, Choji, Choji Você viu a Rinata? Ah, ou a Sakura? A Rinata tá conversando com o Kakashi? Ah, tá bom, tá bom E onde eles estão? Perto das águas termais? Tá bom, obrigado, obrigado Ai, caramba, ele tá ali Eu acho que ele tá ali Ai, já vi, já vi Olha, a Rinata tá ali conversando com o Kakashi Tá, tá, eu vou lá falar com ela agora, caramba Rinata, Rinata Ei, Rinata Sou eu, o Naruto Aqui, olha, olha pra mim Aqui, Rinata Isso, eu aqui Rinata, Rinata, Rinata Rápido, rápido Você lembra que a gente combinou de ir no cinema? Então, a sessão já vai começar A gente tem que ir o mais rápido possível Porque senão a gente vai perder o tempo É isso mesmo E a Sakura? Cadê a Sakura? O que você tava fazendo aqui? Você tava conversando com o Kakashi Sobre uns novos Juts Que ele vai te ensinar? Ah, entendi Mas você tem que deixar isso pra depois Porque agora nós vamos ir pro cinema Assistir um novo filme do Naruto Não é mesmo? E onde será que tá a Sakura? Ela deve tá na casa dela? Ah, então vamos lá chamar ela lá na casa dela Vem, Rinata Vem Não podemos perder tempo Ai, caramba, pessoal Caramba Tomara que dê tempo da gente chegar pra ver o filme Porque senão Senão a gente vai perder tudo E vamos perder o novo filme do Naruto Que tá saindo aí na estreia Ai, tá bom Tá bom Vamos lá, pessoal Vamos lá Eu vou logo ali na casa da Sakura Chama ela Vem, Rinata Não podemos perder nada Eu não quero perder nada desse filme E também quero chegar A tempo pra comprar pipoca Pra comprar doces e refrigerante E tudo de gostoso que tem lá Pra gente poder assistir um filme bem legal Ai, tá bom Olha aqui a casa da Sakura 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 Ei, Sakura Abre aqui a porta Abre aqui a porta Ai, Sakura 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 Oi, Sakura Oi, Sakura Sakura, você lembra que A gente combinou de ir no cinema Pra poder assistir o filme? Sim Então Sakura já tá quase começando o filme Tá na hora da gente ir Você não lembra? Ah, então Vamos, vamos Ai, ai Aqui a Renata já tá aqui Eu tinha ido buscar ela E agora eu vim buscar você Porque vocês demoraram demais Não é mesmo, meninas? Ai, ai Aonde já se viu Vocês combinaram de ir no cinema comigo E as duas simplesmente desapareceram Eu rodei a aldeia da folha Todo dia Procurando por vocês duas Suas doidinhas Ai, ai Mas pelo menos eu encontrei, né? E eu acho que vai dar tempo da gente chegar lá no cinema Pra poder assistir o novo filme do Naruto Que é super legal Vocês vão ver Esse filme é super maneiro Vocês vão adorar Eu tenho certeza, viu? Ai, ai Então vamos, gente Vamos lá Porque o cinema fica lá na cidade Perto da casa daquele youtuber O Rafael E é um pouco longe daqui, hein? Então vamos lá, pessoal Inclusive Eu quero saber dos inscritos que estão assistindo esse vídeo aqui Vocês gostam de ir no cinema? E qual foi a última vez que vocês foram no cinema? Qual é o último filme que vocês assistiram no cinema? O último filme que eu assisti no cinema foi o do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Foi a última vez que eu fui no cinema assistir um filme E comentem aí qual foi a última vez de vocês E qual foi o filme que vocês assistiram Porque agora o Naruto vai no cinema com a Sakura e a Hinata Então vamos, gente Vamos porque nós vamos ter que sair pra fora da aldeia da folha Vamos ter que caminhar muito Porque é uma jornada muito, muito longa Mas vai valer a pena Porque o novo filme do Naruto tá demais Tá super divertido e super legal Eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Mas a gente tem que ir logo pra poder comprar pipoca, viu, Sakura? Porque eu adoro pipoca Eu só consigo ver filmes comendo pipoca Tomando um refrigerante e comendo alguns docinhos Então vamos, pessoal Vamos Porque a caminhada até o cinema é longa Olha só A gente demorou tanto a chegar que já tá até escurecendo Olha só como tá o céu Ai, mas pelo menos a gente já tá chegando aqui perto do cinema E caraca Olha só o tamanzão desse cinema É enorme Olha isso Nossa, eu nunca fui num cinema desse tamanho Caraca, é a primeira vez É muito grande Nossa, vai ser super legal Tenho certeza que o cinema e o filme vão ser ótimos E também tenho certeza que as comidas são ótimas Caraca, vai ser super legal mesmo Nossa, eu vou comer hambúrguer Vou comer pizza Vou comer doce Vou comer de tudo Vou comer muita pipoca também Mas o que que foi, ô Sakura? Como eu vou comprar tudo isso? Eu vou pedir, né? Vou chegar lá e vou pedir Mas tem que comprar com dinheiro? Como assim dinheiro? Eu não tenho dinheiro Você tem, Renata? Você tem algum dinheiro aí com você? Não E você, Sakura? Você tem algum dinheiro aí com você? Também não? Ah, e agora? Como a gente vai fazer, meninas? Por que nós não temos dinheiro? A gente não vai conseguir nem comprar o ingresso pro filme Ai, caramba, viu? Caramba, tá Eu acho que vou ter que fazer um jutsu Pra tentar conseguir dinheiro Ah, olha Parece que tem um menino ali Pera, vamos ali na frente Vamos tentar falar com ele Ai, ai, caramba Tomara que ele ajude a gente, pessoal Tomara que ele ajude a gente Vem, vem, vem Ai, caramba Ei, ei, menino de azul Oi, menino Como é o seu nome? Pedrinho? Oi, Pedrinho Tudo bem com você? Pedrinho Então, Pedrinho A gente veio pra assistir o novo filme do Naruto O que? Se eu sou o Naruto? Sim, eu sou o Naruto, sim Você acha que eu tô com uma fantasia? Não, não, não Eu sou o Naruto verdadeiro Eu sou ele mesmo Mas eu vim pra assistir o meu próprio filme O filme do Naruto Mas eu não trouxe nada de dinheiro Essas são as Sákuras e a Hinata Vocês conhecem, né? As meninas do Naruto Então, a gente trouxe Eu trouxe elas pra poder assistir filme Só que eu não trouxe nada de dinheiro Porque eu nem sabia Ah, será que tem como você emprestar um pouco de dinheiro pra gente? Aí depois eu te devolvo Ah, pode ser? Tá, tá Quanto você tem aí? 25 dólares? Tá bom, tá bom, Pedrinho Muito obrigado Viu? Isso aqui já vai ajudar muito Já vai dar pra gente comprar pipoca Os ingressos E muitas outras coisas Muito obrigado, Pedrinho Muito obrigado Tchau, tchau, amigo Pronto, gente Consegui Vem, meninas Vem, senão a gente vai acabar perdendo o filme Caramba, esse Pedrinho Foi muito gente boa, hein? Foi muito legal mesmo Ainda bem que ele emprestou dinheiro pra gente, né? Porque senão a gente ia ficar na mão Ai, ai Deixa eu comprar aqui Vem, vemos a fila E olha Aqui é os ingressos Oi, oi, seu vendedor Oi, tudo bem? Vou querer 3 ingressos 3 ingressos por filme do Naruto Isso mesmo Então me dá 1 2 E 3 Pronto, obrigado, seu vendedor Obrigado Pronto, pronto, meninas Já comprei aqui O ingresso por filme do Naruto Vem aqui comigo agora Porque a gente tem que comprar as comidas, né? E eu acho que fica bem aqui, ó Subindo aqui Porque uma vez um amigo meu Veio no cinema e disse que É bem aqui que sobe Aí tá, vamos ver Olha, aqui é o refeitório Onde tem as cadeiras pra comer e tudo mais E olha É bem aqui, é bem aqui Olha A moça tá aqui Sakura Rinata Cadê vocês? Oi Sakura Rinata, onde é que vocês estão? Veio aqui Sakura e Rinata Cadê vocês? Cadê vocês? Oi O que foi? Ah, vocês foram ver outros filmes que tá em cartaz? Ah, entendi Tá bom, tá bom Vamos lá Vem, pra gente poder comprar a pipoca O refrigerante e tudo mais Ok? Vocês querem ficar aí? Não, não Pode vir por aqui, ó Pode vir por aqui Aqui não tem problema não Por aqui a gente vai comprar doces, pipoca e tudo mais Vem Venha pra cá meninas Venha pra cá comigo Isso Venha pra cá Olha Ai, ai Tá bom Essas meninas Viu? Essas meninas Caraca Mas tudo bem Olha Oi, senhor vendedor Tudo bem com você? Nossa, tem rosquinhas Oh, Rinata Sakura, olha Tem rosquinhas bem aqui Caramba Oi, senhor vendedor Quanto custa essas rosquinhas? Custa 2 dólares 5 rosquinhas? Nossa, eu vou querer Eu vou querer então Me dá essa daqui de chocolate E me dá também essa daqui de sorvete Obrigado, obrigado Seu vendedor Vamos ver mais coisas Sakura, Rinata Vem, vem, vem Olha, tem essa moça aqui Ela vende também pipoca Eu vou querer 3 pipocas Moça, pode me dar aqui 3 pipocas Que vai ser uma pra cada Muito obrigado E também refrigerante Que aqui já vem 3, né? Deixa eu ver 1, 2, 3 É, já vem 3 refrigerantes Tá bom, moça Muito obrigado, viu? Obrigado Pronto, gente Já comprei todas as comidas Olha, eu comprei pipoca Comprei também alguns donuts Que são biscoitos Já comprei tudo Agora, vamos logo pro filme Porque eu não quero perder tempo Ai, ai Vamos lá, vamos lá Eu quero ser muito rápido Porque eu tô muito, muito ansioso Pra esse filme Eu já queria ter assistido ele Tem muito tempo E até hoje eu não consegui Ai, ai, viu? Ai, ai Eu queria assistir muito Tá, qual sala que será que é? Deixa eu ver aqui no ingresso É a sala 2 Ah, tá É a sala 2 Isso Vem aqui, ó Sala 2 Tá bom Vem, vem, gente Vem, meninas É aqui a sala 2 Tá, vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui Caramba, é aqui mesmo Olha o tamanho do cinema Caraca, que legal, viu? Olha, vem, Renata Vem, Renata Você pode sentar Vamos sentar um pouco mais pra baixo, gente Vamos sentar bem aqui, ó O que vocês acham? Isso, vamos sentar aqui Cadê a Sakura? Tá, você senta aqui Eu vou chamar a Sakura Senta aí, senta aí, Renata Fica me esperando aí Que eu vou chamar a Sakura Ô, Sakura Vem, ó Vem pra cá Você pode sentar Ah, o que? Você vai querer sentar onde? Ô, Sakura Não, não senta aí Não, vem pra cá Vem pra cá, Sakura Vem pra cá Isso, ó Vamos sentar todo mundo junto, ó Vamos sentar mais pra cá Ah, deixa eu ver Você pode sentar aqui, ó Aqui, ó Desse lado de cá, isso Você pode sentar desse lado de cá, Sakura Isso, aí mesmo, aí mesmo Pode ser aí, ó Pronto, pronto Isso aí, tá bom E agora, toma, gente Esse é o seu ingresso, Renata Esse é o seu ingresso, Sakura Deixa eu colocar aqui o refrigerante pra gente Aqui é a sua pipoca É aqui É a sua outra pipoca também Aqui toma dois donuts pra você Dois pra você Fica um pouquinho pra mim E toma também Ô, ô, Renata Toma pra você, ó Um beijo também E um beijo pra você, Sakura Por que que eu tô dando beijos em vocês? Porque vocês são minhas amigas, né Vocês são as amigas do Naruto Então, olha E pra você também, hein, ó, Sakura Um beijo em todas vocês duas O quê? Vocês estão ficando com vergonha? Não, não precisa ficar com vergonha de mim, não Porque eu sou amigo de vocês Eu sou o Naruto O ninja mais forte e musculoso de todos Tchau Tchau